Sinédoc e a hermenêutica bíblica. Vamos falar sobre essa palavra meia estranha para alguns, essa palavra bastante conhecida para outros, contanto que permaneçamos falando acerca de regras de interpretação bíblica. Vamos lá? Sinédoc. Anota aí esta palavra, eu estou com a minha bíblia aqui, nós vamos dar continuidade a esta série de estudos falando acerca de hermenêutica, regras de interpretação de texto bíblico. Vamos lá? O que significa, irmão bispo, esta palavra sinédoc? Esta palavra sinédoc? Vamos lá? Sinédoc é quando você usa o texto ou a palavra e você, neste uso, você toma uma parte pelo todo. Você toma uma parte pelo todo ou toma o todo por uma parte. Sinédoc é quando você toma o plural ou usa o plural. Sinédoc é quando você toma a parte pelo todo. O plural pelo singular. O gênero pela espécie e vice-versa. Eu vou usar alguns textos bíblicos para exemplificar melhor, para facilitar o seu entendimento. Vamos lá? Grava a palavra sinédoc. Abra a sua bíblia, eu estou com a minha bíblia aqui, no Evangelho de Cristo escrito por Mateus, no capítulo 27. Abra aí no versículo 4, Mateus 27. Versículo 4. Vamos ver se nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada algum exemplo de sinédoc. Vamos lá? 27, versículo 4. Olha o que diz aqui. Dizendo, peguei, traindo sangue inocente. Quem falou isso aqui foi Judas. Você conhece a passagem bíblica, sabe que a Bíblia está falando de Judas. E este momento aqui é o momento que a casa caiu para Judas. É o momento que ele entende que a sua atitude acabou por condenar o inocente. E quando ele vai direcionar a pessoa de Cristo através de palavras, ele substitui a palavra pessoa por sangue. Ele poderia dizer, peguei, traindo uma pessoa inocente. Mas o que é que Judas diz? Ele diz, peguei, traindo sangue. Ou seja, o que nós temos aqui dentro deste texto? Uma sinédope. Ou seja, ele toma a pessoa de Cristo e substitui a pessoa de Cristo por uma palavra. Agora, sangue inocente, significando que não havia nenhum tipo de acusação para a condenação ou a traição efetuada por ele a Cristo Jesus. Vamos de Bíblia? Vamos encontrar mais uma sinédope dentro da palavra de Deus. Está aqui a minha Bíblia. Abra ela em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu achar aqui rapidinho. Nós vamos meditar no versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Olha o que diz aqui o 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mais uma vez, estamos diante de uma sinótec. Sinédope. Mais uma vez, estamos diante de uma sinédope. Observe, que quando o texto diz que as coisas que o olho não viu, o texto está falando para nós que são coisas que ninguém viu. Esse mesmo texto diz que o ouvido não ouviu. O texto está falando que ninguém ouviu e não subiu ao coração de homem nenhum. O texto está falando acerca de mim, quem viu, mim, quem ouviu. Isto é uma sinédope. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Abra em Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo de número 24. Somente um versículo para nós encontrarmos mais uma sinédope no texto. Olha o que diz 24, 5. Temos achado que este homem aqui é quando Paulo estava ali no tribunal o governador Félix você conhece a história. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Olha, todos os judeus. Ele abrangeu um todo. Vamos continuar aqui. E por todo o mundo, ou seja, todo o mundo, todo o globo terráqueo, todos os países, toda a humanidade. Vamos lá? E por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Algumas versões dizem que eles tumultuavam eram os tumultuadores de todo o mundo em algumas versões. Ou seja, na verdade, Paulo estava pregando em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas. Paulo ainda não tinha alcançado todo o mundo. Então, o que nós temos aqui dentro desse texto? Nós temos uma cinétoquia. tomar uma parte que na verdade ali era só Paulo estava pregando somente nenhuma parte como um todo. Deu para entender aí? Então, finalizando esse vídeo, eu quero agradecer a você pelos minutos que passou aqui comigo. Se gostou, deixe o seu joinha aí. Se achou interessante o conteúdo, clica em compartilhar, envia para todos os seus contatos e nos ajude a pregar a santa e poderosa palavra de Deus. Quero aqui encerrar louvando a Deus pela sua vida. Tenho certeza que você está aprendendo junto comigo. E a motivação principal não é me aparecer, nem me apresentar, nem mostrar nenhum tipo de conhecimento. A motivação principal é glorificar o nome do Senhor e aprender a ajudar àqueles que têm o interesse que têm acessado o meu canal e junto comigo nós temos aprendido juntos a bendita palavra do bom mestre. Um abraço bem apertado do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo. Réal 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 Amém. Amém.